Após a decisão do Tribunal de Contas da Paraíba de reprovar as contas do governador João Azevedo, será a vez da Assembleia Legislativa apreciar as mesmas contas referentes a 2019. Os pareceres serão encaminhados ao Parlamento Estadual a quem compete julgar as contas do governador, ou seja, do governo definitivo, como prevê a Constituição Estadual. O Tribunal realizou o exame das contas anuais no tocando a gestão fiscal e a gestão geral do governador do Estado, relativamente a 2019, e contemplam, além dos fatos impugnados pela auditoria, o exame das contas gerais e governo sobre os enfoques da legalidade, legitimidade e economicidade.